Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program na sua versão 1.7 E no final da missão passar a gente voltou cheio de dinheiro e ficamos com uma quantidade razoável de ciência para gastar Como é que eu vou gastar essa ciência? Bom, nós temos aqui um meio de fortuna, qual seria o nosso meio de fortuna? Seria o motor skipper, ele já está liberado para a gente sem a gente precisar gastar ciência ou dinheiro com isso Porém, a partir do momento que a gente utilizar ele lá na decolagem, a gente vai completar a missão e vai perder ele como motor já utilizável A gente vai ter que pagar pelos 90 de ciência para poder utilizar ele de novo Então a gente vai utilizar esse meio de fortuna pegando aqui os sistemas de combustíveis Por quê? Porque aí eu vou usar os tanques grandes de combustível para poder ir até um mais tranquilo Sem precisar ficar fazendo vários estágios com combustível sólido e tudo mais Então eu vou pesquisar aqui sistemas de combustível Beleza? E não vou comprar nada, só vou comprar o que for necessário na hora de montar o foguete A parte das missões já está tudo feita, né? Está tudo feita não, já está tudo pega já as missões, a gente já tem set já disponível aqui para fazer E vamos montar esse foguete aí O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu foguete que eu já tinha utilizado Eu vou ir com dois, que é o Discovery Moon, né? É esse aqui, vamos carregar aqui o Discovery Moon Por que é o Discovery Moon? Porque é o que tem já as peças de ciência já aqui no esquema O que eu vou tirar dessa nave? Eu vou tirar... Não, decupper? Decupper não Vou tirar do decupper para baixo, tudo isso aqui eu vou tirar Tá? Então daqui para cima vai ser a mesma coisa Com isso aqui eu tenho mil e pouco, né? Quanto que eu tenho aqui de... se for no vácuo Eu tenho 1.601 metros por segundo E delta V É... no TWR de 1.15 Tenho 113 segundos de queima Tá? No vácuo Mas aqui o importante para a gente aqui no momento é o... É o nível do mar O que eu vou fazer nisso aqui? Eu vou colocar mais... Agora eu tenho um monte de peças sobrando, né? Agora eu tenho 14 de 30 O que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar painéis Tá? Para eu não correr o risco de ficar sem energia Sempre vão com painéis Tá? Se você não tem um motor que tem alternador, né? Ou seja, um motor que gere carga elétrica Sempre vá com os painéis Beleza! A parte de cima aqui está pronta, é isso mesmo Então vamos já colocar aqui o cientista Que vai ser o Bob E o Gebediah vai ser o piloto Ok Agora O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tenho o Skipper disponível para uso Cadê o Skipper? Tá aqui, ó O Skipper tá disponível para uso Mesmo assim eu tenho que pagar por ele, né? Mas tá disponível aí para uso E vou utilizar alguns adaptadores aqui de tanque Se eu não me engano eu tenho que usar este e este, eu acho Esse adaptador é de um metro Eu acho que é este e depois este Quer ver? Deixa eu comprar esse aqui É esse aqui E agora eu tenho que comprar este aqui Certo? Tenho dois adaptadores aqui para aumentar para esse tanque de combustível aqui, ó Bora sim Deixa eu dar essa aqui mais para cima E aqui, o que eu vou pôr? Eu vou colocar o Skipper Tá vendo? Ele encaixa certinho nesse tanque, ó Com isso, quanto é que ficou aqui o meu TWR? Meu TWR? Não, meu Meu Delta V ficou em 3.175 ao nível do mar Só que eu vou ganhando eficiência conforme eu vou subindo, né? Eu vou sair com um TWR de 1.59 E conforme eu for gastando combustível Esse meu TWR vai aumentando E a minha eficiência vai subindo junto Então eu acredito que com 3.568 metros por segundo Eu consiga tranquilo Chegar na Lua, orbitar e voltar E talvez ainda sobra um pouco de combustível Tá? Só que Dessa maneira aqui O meu foguete, ele tá extremamente pesado embaixo Tá vendo? Ele tá muito pesado O meu controle é aqui em cima Olha lá O meu controle é aqui em cima E o peso do combustível tá todo Puxando o combustível aqui pra trás Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Algumas asas Pra controlar Isso aí Vou colocar 4 Vamos dar uma controlada Isso aqui não precisa ter um ponto específico não De colocar É só pra o controle descer mesmo O controle descer o mais perto possível Aqui do Do nosso centro de massa, né? Pra gente não ficar rodopiado Igual um louco Tá? Eu acredito que assim Já é o suficiente Não precisa nem fazer mais muitas alterações não Acho que assim já tá ótimo Tá? Então vamos mudar aqui o nome pra Explorer, né? Explorer Moon Vou colocar aqui Orbita Beleza Eu acredito que esse aqui vai Orbita Talvez ainda consiga passar perto de Moon Pra pegar mais alguns dados de ciência Quanto mais ciência eu voltar Vai ser melhor E a gente tenta fazer o máximo de missão possível Ok, vamos lançar Vamos ver o que vai dar Já tá certo aqui os pilotos Deixa eu acertar só os estágios aqui agora É... Não, não tenho o que acertar não É só isso mesmo Já tá tudo certinho Ok, vamos lá Beleza, vamos lá Saída SR ligado É o SR Eu só ligo por costume mesmo Mas não precisa ligar não Vamos colocar aqui A aceleração máxima E o que que eu vou fazer? É... Eu vou subir Já inclinando Porém Deixa eu abrir aqui essa aba aqui Conforme eu for subindo E o meu TWR for subindo For muito acima For muito acima de 1.7 1.65 Alguma coisa assim Eu vou começar a ir diminuindo a minha aceleração Porque eu não quero É... Ficar brigando contra a atmosfera Eu não quero perder eficiência na minha subida Se eu subir na minha aceleração máxima Eu vou perder eficiência Então eu vou só acelerar aqui no máximo na saída E conforme eu for ganhando É... TWR Eu vou ir diminuindo a aceleração Pra ir diminuindo o... É... O meu arrasto, né? Deixa eu colocar aqui os controles aqui de volta Cadê? Espera aí só um minuto Aqui... Cadê os controles? Aí, pronto Beleza Vamos lá É... Para orbitar Moon Acredito eu Em 3 2 1 Agora eu vou começar a já dar uma inclinadinha Tá vendo? Olha lá O meu TWR 1.62 Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou Inclinando E vou ir diminuindo a minha aceleração Olha lá Tá vendo? Aí olhando nos controles aí Que vocês vão vendo o que eu tô fazendo Olha lá Subiu Diminuo de novo E vou inclinando Diminuo de novo Vou inclinando Tenho muito controle dessa maneira que eu tô aqui Chegou aqui nos 45 graus Eu vou dar uma aceleradinha a mais Para eu tentar manter o meu O meu nó aqui de progressão Nos 45 graus Tá vendo? Ficou ali em 40 mais ou menos Tá? Ó, tá vendo? Tô sofrendo um pouco de arrasto Deixa eu habilitar aqui Tá vendo? Tô sofrendo um pouco de arrasto Mas é pouca coisa Essas daqui são Essas linhas azul clara Que são de Perda de controle Estolagem Elas vão diminuindo Conforme eu for subindo As amarelas são de controle E as vermelhas são de arrasto Olha o meu arrasto diminuindo Olha Tá vendo? O arrasto já tá quase zerando Porque eu tô saindo da atmosfera Saindo da atmosfera O arrasto já some Agora eu já começo a inclinar de novo Aqui Deixa eu diminuir um pouco Minha aceleração Não quero ir muito rápido Quero manter aqui o meu TWR em 1 Pelo menos Aê 1 Vamos ver lá fora Como é que tá a situação Já tô Se eu continuar assim Eu vou subir lá 165 metros 65 mil metros Eu vou tentar subir Mais ou menos Até uns Uns 80 Acredito eu que tá bom Vou ficar de olho No meu combustível aqui Manter essa aceleração Do jeito que eu tô mesmo Vou subir até 90 90 Acredito que eu que tá bom Ok Estamos em 90 O que eu vou fazer? Eu vou cancelar completamente Minha aceleração Ele vai perder um pouco de velocidade E eu vou deixar agora A A minha nave chegar Lá perto do meu apoastro Por quê? Porque ali vai ser Onde vai ser a minha queima Mais eficiente Então eu já vou colocar aqui Pra ir pro 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 nó progressivo E vou Chegar lá Peraí que ainda não sai Ah, agora eu saí Beleza Agora eu vou acelerar o tempo Pra chegar lá perto Do Do meu Do meu apoastro O que que eu vou fazer agora? Esse motor Ele é muito potente Então o que que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha aceleração No apoastro Que eu fazer a minha aceleração No apoastro Eu consigo manter O local de aceleração Se fosse um motor mais fraco Eu teria que acelerar antes Tá? Porque senão eu passaria muito No meu apoastro E perderia eficiência Como é um motor muito potente Assim que eu chegar no apoastro ali Eu posso Queimar de uma vez Tá? Pra poder orbitar Olha lá Um, dois, um Vou queimar agora Com tudo Vou voltar um pouquinho aqui Se eu inclinar um pouco pra trás Eu consigo fazer o meu apoastro voltar Olha lá Tá vendo? Ele tá voltando pra perto de mim Tá bom Vamos trazer ele de novo pra cá O negócio é ficar perto dele Pra ser o mais eficiente possível Inverteu Se inverteu É sinal que eu já tô em órbita Eu peguei um periastro aqui de 90 E um apoastro de 102 Não tem problema Tá ótimo Tá? Ó A lua Ela já tá numa posição favorável Já pra gente poder Alcançar ela Tá? Se eu tô aqui E a lua tá aqui Quer dizer que se eu acelerar Em qualquer ponto Aqui nessa área Que provavelmente Eu vou ter um encontro Com ela aqui Em algum lugar Então vamos usar o nó de manobra aqui Pra definir um ponto de encontro Ali com a lua Vou colocar aqui Nó de progressão Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouco Olha lá Tá vendo? Aqui eu tenho um encontro com a lua Vou ter um periastro lá de 245 Eu preciso chegar tão perto assim? Não preciso Então o que eu vou fazer? Eu vou girar isso aqui mais um pouco E vou diminuir aqui A quantidade de combustível Que eu vou gastar Olha lá Tá vendo? Diminuindo ali o meu O meu delta V necessário Olha lá Eu quero só Triscar só na lua Não quero Chegar lá Colar nela Tá? Por quê? Porque quando eu chegar lá No periastro da lua Eu vou Fazer uma queima Pra poder orbitar ela Acredito eu Que eu consiga Passar perto dela Com o combustível Que sobrou Acredito eu Então o que eu vou fazer agora? Eu vou acelerar Até a manobra Estorcer até a próxima manobra Eu preciso começar Antes dessa queima? Não preciso Não preciso O motor é potente O outro motor Ele não é tão potente Mas também não tá tão pesado Tá? Eu vou ter um tempo De queima aí De 56 segundos Tecnicamente Se o seu motor For bem potente Se o seu TWR For bem alto Você não precisa De Queimar antes Tá? Você queima antes Quando o seu motor É muito fraco E aí você queima antes Pra não perder eficiência Mas quando o seu motor É potente Ou o seu TWR Não é muito baixo Você pode queimar Em cima do nó De manobra Tá? Não é Não é lei Não você ter que queimar Com metade do tempo Isso não é uma lei Quanto mais potente O seu motor for Menos isso É uma inverdade Beleza? Então vamos lá É... Estou chegando aqui Na manobra 31 segundos Até o nó Eu vou começar A queimar com Sei lá Uns 20 segundos Acho que tá bom Deixa eu ir aqui Em direção a manobra Apesar do foguete Pra fazer a curva Eu só tenho Duas rodas de reação Que são das cápsulas Ó Coloquei aqui E agora eu vou acelerar No máximo Tá? Vai acabar o combustível Acabou Volto lá pro E Mando o próximo E mantenho aqui Na manobra Vou colocar aqui A nave Agora é só deixar Ele chegar lá Até fazer o encontro Já posso até cancelar Aqui a manobra Se eu quiser Só manter esse ponto Aqui ó Que não tem erro Tá? Só manter aqui Estabilizado E ir acelerando Ok Já vai chegar Deixa eu ir aumentando Agora aqui Devagarzinho A aceleração Que eu não quero Aí pronto Posso cancelar Tá vendo? Meu periastro Vai ser lá De 775 mil Ainda passei Eu ainda vou passar Até aqui perto Ainda vou passar Até aqui perto Tudo certo Lembrando que Eu tenho um contrato Aqui pra fazer Que são dados Do espaço Em volta De Kerbin Essa missão Aqui Foi de testar O motor Assim que eu decolei Eu já completei Essa missão E vamos Recuperar Dado científico Do espaço Em volta De Kerbin Esse a gente Já pode fazer Agora Vou voltar aqui Sair com o cientista Pode ser qualquer dado Pode ser o relatório Dele aqui mesmo Só guardar E entrar Pronto Os dados já estão guardados Quando eu voltar Essa missão Já vai ser completa Beleza? Deixa eu voltar aqui Pro modo aqui De visualização O que eu faço agora? Agora eu acelero o tempo Eu vou colocar Pra distorcer Até aqui E aí ele já vai Direto lá pro ponto Aí certinho Vou mudar o alvo Dá pra cá Quando eu chegar aqui No periastro O que eu vou fazer? Eu vou Fazer uma queima No nó de Retrocesso No nó retrógrado Tá? Eu ainda tenho 114 de combustível Tem bastante combustível Que é de combustível Tem 93 de combustível É bastante coisa Por quê? Porque eu tenho que orbitar Tá? Deixa eu Descer aqui Tá vendo? O primeiro é orbitar Moon A primeira missão A segunda é fazer Uma caminhada espacial Perto de Moon Ou seja Eu só preciso sair Da nave Só preciso sair E voltar E a terceira É retornar pra Kerbin De uma órbita de Moon Então eu só tenho que Orbitar Sair E voltar Pra Kerbin Desse ponto aqui Onde eu tô Então eu vou esperar De novo Vou distorcer até aqui Pertinho ali Do periastro Certo? Certo Aqui tá bom Vou queimar No retrógrado Agora Pra diminuir A minha órbita E por consequência Orbitar a Lua Olha lá Já tô queimando Já Vamos ver quanto Eu vou gastar De combustível Tava com 93 Tá Vai dar e sobrar Ó Já estou orbitando Já completei Uma missão O que eu vou fazer? Eu vou deixar descer Muito aqui Pra eu passar Perto de Moon Tá Eu quero pegar Alguns dados científicos Lá perto Acredito eu que 10 mil Tá bom Passar Aí tá bom Essa altura aqui Tá bom Eu tenho Alguns dados Pra pegar ali Porém São abaixo Eu não vou ter Combustível Pra diminuir Tanto a minha A minha órbita Pegar esses dados E Depois Criar essa órbita De novo E voltar Eu não vou ter Não vai ter como Então aqui Só me resta mesmo É passar Perto de Moon Lá no Periastro E fazer Alguns experimentos Lá Pra ganhar ciência E voltar com bastante ciência Eu tô num eixo Bem estranho aqui Mas não tem problema Vamos Acelerar o tempo Até o Periastro Ele vai diminuindo Sozinho A temperatura Ah A temperatura Não A velocidade Conforme vai chegando Perto da Lua Já devo estar Colado Já nela Já tô colado Na Lua Vou deixar Deixa eu ver Não vou deixar nada Já posso fazer Já todos os testes Já Vamos sair com o cientista Aqui Vamos começar por ele Relatório Aí vê Olha lá 14.4 Vamos manter os experimentos O próximo É o Ciência Junior Lembrando que os cientistas Podem fazer É As pesquisas Fora da nave Vamos observar os materiais 45 de ciência Manter Coletar os dados E restaurar Ótimo Agora Pressão Manter experimentos Coletar os dados Aqui não precisa reiniciar Temperatura Gravar a temperatura Manter o experimento Coletar os dados E por último Mister Egoo Observar Mister Egoo Manter experimentos Coletar os dados E restaurar O Mister Egoo Faltou um experimento ainda Eu entrar Vou entrar aqui Para ele colocar De novo Os experimentos Para dentro E eu vou fazer Ainda o relatório De tripulação Tá vendo que é mais 9 de ciência Manter os experimentos Eu posso sair agora Dá para zerar O relatório de tripulação Eu coleto Todos os dados E armazenando Todos os dados De volta Pronto Entra na nave Já fiz Todas as pesquisas O que eu posso fazer Eu posso ficar aqui fora Fazendo mais ciência Só passando em cima Das crateras De Moon E recolhendo os dados Mas demora muito E a gente não tem Muita certeza De onde que é os pontos De onde são os pontos Porque Eu não tenho satélite Eu não tenho como fazer Como escanear A lua Tá Então agora É a parte onde a gente Retorna Tá Se eu acelerar Nesse ponto aqui Onde eu estou Olha só que interessante Se eu acelerar Nesse ponto aqui Onde eu estou O que vai acontecer Com a minha órbita Ela vai abrir Pra cá Ela vai abrir Pra cá E eu vou perder O A influência gravitacional Da lua E vou ficar solto No espaço Porém Provavelmente Eu vou ficar Numa órbita Muito grande Em relação A Kerbin Mas agora Se eu acelerar No meu É Meu apoastro Quer ver Vamos adicionar Uma manobra aqui Vou acelerar No apoastro Até Sair Tá vendo Olha só Que interessante Vou gastar Vou continuar Acelerando aqui Naquela posição ali Olha lá Meu periastro Descendo em relação A Kerbin Toda aquela aceleração Que eu fiz Pra diminuir A minha órbita Com a lua Eu tenho que Refazer ela agora Pra voltar Pra Kerbin Tá Sempre vai ser assim A não ser que você tenha Freio Freio atmosférico Que no caso Na lua não tem Tá Olha lá 288 290 Eu tenho quanto Disponível Deixa eu ver aqui Eu tenho disponível 623 Eu tenho disponível Então eu posso Fazer uma manobra Que custe 623 metros por segundo Então vai dar tranquilo Vamos continuar aqui Aumentando Olha lá O nosso periastro Vai diminuindo Qualquer coisa A gente ainda faz Alguns Alguns experimentos Nos polos Dependendo ali De onde a gente vai passar Olha lá Tá diminuindo O periastro Diminuindo Teria outro jeito De eu diminuir Talvez se eu acelerasse No antinormal Tá vendo Diminui também Só que eu não quero Que passe tão baixo assim Eu quero entrar Numa órbita estranha Mesmo que eu quero Cair num ponto Diferente Pra fazer mais experimentos Tá Não é à toa Que eu tô Indo todo inclinado Não Eu vou descer lá Mais ou menos Com uns 45 metros Pra não quebrar Meus experimentos Quero evitar aí Quebrar os experimentos Então acho que Eu vou Talvez eu faça Com 50 Na verdade Aí 49 Tá bom Tá bom Isso aqui tá bom Agora vamos deslocar Até a próxima manobra Deixa eu ver como é que estão aqui Os experimentos Agora eu só preciso voltar Transmitam Recupere dados Beleza Itinerário Não Isso aqui Preciso voltar E as outras duas São em Kerbin Essas três primeiras aqui São imun Ó Já cheguei no ponto Da manobra Vamos Pra cá E agora Sem mais delongas A gente já acelera Não precisa esperar não E as manobras Não precisam ser perfeitas não Acelerar Olha lá Estamos aumentando A nossa órbita Vai mudar O apoasso vai vir pra cá Agora a gente vai sair Da influência gravitacional Saímos da influência gravitacional E agora nós estamos descendo O nosso periastro Mais um pouquinho Mais um pouquinho Opa 45 Foi muito Talvez Mas tá bom Ainda sobrou 26 Eu ainda consegui ser mais eficiente Sem utilizar a manobra Do que se eu tivesse utilizado a manobra Beleza Tá ótimo Agora vamos Distorcer mais um pouco Vou passar bem inclinado Com relação a Kerb Porque eu quero cair Num bioma diferente Vou acelerar aqui Qual que é o risco Que eu tô correndo aqui Eu tô correndo um sério risco De eu perder De eu Cair muito inclinado De eu descer muito inclinado E E perder os meus experimentos E eu não quero correr esse risco Então o que eu vou fazer Eu vou acelerar No meu Nó de progressão Nesse ponto aqui mesmo que eu tô Não precisa nem ser no Apoasta Ou no periastro E eu vou aumentar isso aqui Mais um pouco Peraí Eu vou aumentar isso aqui Mais um pouco Ué Não tô conseguindo acelerar Por quê? Acabou alguma coisa aqui? Tá Acabou não Só Aí Agora tá diminuindo Tá aumentando Tá diminuindo ou tá aumentando? Peraí Não era pra tá diminuindo não Era aumentar Ah tá Passar com 55 Acho que 55 tá bom Vamos virar aqui Pro nó de retrocesso Nó retrógrado E vamos Acelerar o tempo Por que que eu não quero acelerar muito o tempo? Peraí Deixa eu marcar a Kerbin agora Como alvo Aí Porque eu quero ver se eu ainda consigo fazer Algum dos Das missões que tem Não, não vai dar Tô vindo no Agora eu já tô Em ritmo de queda Já Virar aqui Vou virar O motor pra trás Que o motor aguenta Uma carga Muito grande De calor O motor aguenta Como se fosse um escudo Um escudo a mais 700 mil Dá pra fazer algum experimento aqui Deixa eu ver Observar materiais Ó Tem mais 5 de ciência Pra pegar aqui Vamos pegar A ciência que tem aqui Pra pegar Não custa nada Já fiz aqui os dados Vamos coletar os dados Remover Restaurar Aqui fazer a mesma coisa Observar Misterigoo Mais 2 Manter os experimentos Coletar Restaurar Acho que aqui não tem mais Não tem Pressão e temperatura E dados Deixa eu ver Aí ver Também não tem É pouca ciência Vou entrar de novo E agora nós estamos em Ritmo de queda Acelerar aqui Olha a minha velocidade De órbita 3156 Quanto de combustível eu tenho? Ainda tenho 28 de combustível O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar Esse combustível Pra diminuir O máximo que eu puder O meu O meu apoastro Porque eu não quero Entrar só com o escudo Nessa posição que eu tô Porque provavelmente Vai explodir O meu ciência júnior Ele não vai aguentar A temperatura Eu devia ter colocado ele No meio das duas cápsulas Aí eu desceria de uma vez Porque a cápsula Iria aguentar tranquilo A temperatura Mas aqui não vai dar não Então o que eu vou fazer? Eu vou gastar É... Vou deixar uns 5 de combustível Vou acelerar aqui Pra diminuir a velocidade Pra não tomar tanto Tanto dano assim Daqui da atmosfera Isso vai fazer com que O meu apoastro Desça muito rápido Tá vendo? A ideia é exatamente essa A altura que eu tô Tô a 56 mil Eu quero Tentar descer Abaixo de 3 mil metros Por segundo A minha velocidade Mais um pouquinho Quando chegar em 5 ali Eu paro Combustível líquido Tá bom Descemos ali Nosso apoastro Pra 2 bilhões 323 mil Tá Eu vou ter que dar outra volta Deixa eu acelerar o tempo aqui Tô subindo de novo Olha lá 65 66 67 70 Agora eu posso acelerar De novo o tempo Vou dar mais uma volta Tá Vou eu de novo Vou passar lá atrás Tá lá Eu passando lá em cima Voltando Queria fazer as missões Mas não vai dar de novo Opa Diminui a velocidade outra vez Vou ter que dar outra volta Vou ter que dar outra volta Deveria ter desacelerado lá atrás Vacilei Aqui eu tô perdendo Tô ganhando altitude já de novo Mas tô perdendo pouco Tá vendo Eu tô muito inclinado Eu tô ralando na atmosfera aqui Por isso que eu não tô perdendo Muita altitude Então o que eu vou fazer Na próxima vez que eu passar lá no apoastro Eu vou usar esse pouquinho de combustível Que eu tenho Pra diminuir pra uns 45 mil metros de altura E vou arriscar perder o Ciência Junior Deixa eu ver se eu vou passar aqui Não, não vou Não vai dar E agora eu vou distorcer até o apoastro Aí beleza Vou pro nó retrógrado E vou baixar o meu periastro agora Pra uns 40 Eu acho que 40 é arriscado Eu sei que minha nave não explode Entendeu? Mas o Ciência Junior tá arriscado Vou baixar pra 40 40 acho que tá bom 40 acho que tá ok Pra 2 milhões? Tá bom Vamos acelerar de novo Agora até lá Agora eu vou descer muito mais inclinado Posso vir aqui pro lado de fora Ó, agora eu tô descendo muito mais inclinado A minha velocidade vertical Vou acelerar aqui o tempo Até eu começar a queimar E eu vou tentar Ó, tá vendo? Ó lá queimando Mas ali é o motor que tá aquecendo Deixa eu ver como é que tá descendo o meu apoastro Tá descendo relativamente rápido Lembrando que eu vou descer até 40 mil Ah, isso aqui tá fazendo eu perder muita, muita velocidade Esse arrasto aqui Tomar cuidado É porque eu não quero perder o Ciência Junior Se eu não tivesse preocupado com isso Eu vinha direto de Moon Vinha direto de Moon e... E arriscaria o escudo de uma vez Sem problema Mas aqui eu não quero fazer isso Aqui eu quero... É... Manter o meu Ciência Junior Mas eu também não quero cair na água, né mano? Eu queria cair, tipo, em algum polo Queria cair, sei lá Montanha Queria cair num bioma diferente Pra poder pegar mais Ciência Mas parece que eu vou acabar caindo na água mesmo Será que... Opa! Ai, que quebrou Ih, rapaz É, agora eu vou ser obrigado a cair Agora eu vou ser obrigado a cair Não vai ter jeito Caramba, mano Perdi o Ciência Junior Droga Tudo que eu não queria Fui acelerar o tempo aqui, mano Distorcer Fazer distorção de tempo Dentro de atmosfera É a pior coisa que você pode fazer Deixa eu dar uma giradinha aqui Pra ver se eu consigo Cancelar esse aquecimento ali Droga, mano É o que eu falei Eu sei que as cápsulas vão aguentar o tranco, entendeu? Mas o... Eu não sei o que que estourou Acho que o que quebrou foi o desacoplador Vou abrir os paraquedas já, né? Antes que eu esqueça Que altura que tá aqui Ah, ele vai subir de novo Deixa eu acelerar o tempo agora Acelerar Ele só vai cair na próxima Vai ter que esperar ele subir a 70 mil de novo E depois voltar Putz, mano Ainda bem que eu tô com os experimentos guardados aqui na cápsula Eu tenho nove experimentos guardados aqui na cápsula Se eu não tivesse removido os experimentos Eu tinha perdido quase tudo agora 70 mil Aí, agora eu posso acelerar de novo Normal E a próxima queda É a nossa queda definitiva A cápsula é muito resistente, tá? Ai, caramba Putz, passei em cima de uma missão Ah, mano Não acredito que eu fiz isso Deixa eu ver se eu vou passar de novo Não, dessa vez eu não vou mais Mas também não vou cair na água, pelo visto Caramba Passei em cima de uma missão, mano Qual que foi? Foi uma dessas daqui Foi essa aqui, ó Mas essas daqui são abaixo Isso aqui não importa Isso aqui não ia dar pra fazer Ah, que menos mal Vou botar lá E vamos acelerar aqui Até começar a queimar o bicho Como é que tá a minha bateria? Tenho 98 de carga elétrica ainda 2.531 Tá perdendo aqui, ó Perdendo Velocidade Porque tá arrastando, né? Essas coisas que tão aquecendo Provavelmente esse que tá aquecendo aqui É o Mr. Egoo Não é a cápsula, tá? Esse aqui que tá chegando próximo aqui É o Mr. Egoo Beleza? Já não estou mais orbitando Já tô em queda livre Posso até acelerar aqui Olha lá, o vermelho Lembra-se que o vermelho é arrasto? Olha lá, o meu arrasto aumentando Onde eu vou cair? Beleza, vou cair Próximo às montanhas Pena que eu perdi o meu Ciência Júnior Que droga Tá bom Não foi de tudo ruim, não Eu perdi dinheiro, né? Que saí, né? Perdi uma quantidade razoável De dinheiro aí Que as peças que eu perdi São caras Mas o importante é ter Completado as missões É, eu acho que eu vou Cair no local Onde eu já tenho Já esses dados de ciência Já Acredito que eu já tenha Já esses dados Deixa eu ver aqui Observar Esse eu não tinha É bom Saí aqui com o Cientista Vou fazer um relatório aqui É, já tinha Já tinha Só não tinha Só o do Mr. Egoo mesmo Embarcar E pronto Voltei cheio da grana Cheio de ciência Recuperar a nave Beleza 190 de ciência 659.761 de dinheiro Várias missões concluídas Olha lá Transmita dados Esse aqui foi o que eu retornei agora, né? Vamos já atualizar aqui O nosso PMV, né? Pré de montar de veículo Agora 255 peças Vamos dar uma olhada aqui No que a gente pode gastar Ciência Olha Acredito eu Que o próximo passo nosso Seria pousar na lua Nosso próximo passo É Talvez aterrissagem Seja uma boa pedida Talvez aterrissagem Seja uma boa pedida Vou fazer aterrissagem E o que mais? Exploração espacial Controle de voo Controle avançado, né? Controle de voo avançado Não Miniaturização Pra liberar já A porta de acoplagem Eu posso escolher um Seria o correto A construção geral mesmo, tá? Que aí eu vou poder fazer Foguetes mais complexos Agora que eu tenho 255 peças E eu vou precisar Dos conectores estrutural Pra manter isso aí Firme Tá? Então eu vou pegar Eu vou pegar a construção geral Beleza Com isso a gente finaliza Esse episódio Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo Não esquece de deixar seu like Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo